Na Rádio Legal, pedido do ouvinte. O René Ramos da Rocha de Guarulhos, São Paulo, pediu com Tony Tornado, BR três. A gente corre e a gente corre na BR três e a gente morre na BR três. Há um foguete rasgando o céu, cruzando o espaço e um Jesus Cristo feito em aço, crucificado outra vez. A gente corre e a gente corre na BR três e a gente morre e a gente morre na na BR três. Na BR três. Há um sonho, viagem multicolorida, às vezes ponto de partida, às vezes ponto de um talvez. A gente corre e a gente corre na BR três. E a gente morre e a gente morre na BR três. Há um crime no longo asfalto dessa estrada e uma notícia fabricada pra um novo herói de cada mês. Na BR três. 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 Por isso eu corro, corro, corro. E giro no centro, e vou por dentro. E o mundo se move. And I can't love you, baby, 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 baby. Baby, 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 baby. Só morro. Por isso tudo eu corro. Corro, nada é dentro.